Sou pobre sim Fui das selvas pra sobreviver Sentindo o gosto do camarão comendo ovo Picanha argentina é o bofe remoso Regado a cachaça, que é o nosso chá todo valier No meu pomar, só jamelão, cajamanga e jaca Comigo ninguém pode pra olho de jararaca E vou dar vontade pra gente fazer chá Sempre ligado, pois sei que o morro é chapa quente Mas tranquilidade tá dentro da gente Não é qualquer coisa que vai me abalar Faz tempo que eu não sei o que é deitar numa cama Esticar as pernas pra mim é um drama Na minha caixanga mal cabe um colchão Tô desempregado, vivendo de bico, fazendo biscate Servente de pedreiro, cabelo ou mascate Mas no que é dos outros eu não ponho a mão Eu tenho fé Que ainda vou dar a volta por cima O meu santo é forte, me ampara, me arrima São Jorge guerreiro, a tua benção Eu tenho fé Que ainda vou dar a volta por cima O meu santo é forte, me ampara, me arrima São Jorge guerreiro, a tua benção Sou pobre sim, mas celebrar a vida com filosofia Sacrificando a cada dia E das selvas pra sobreviver Sentindo o gosto do camarão comendo ovo Picanha argentina é o dofe remoso Pegado a cachaça, que é o nosso chá todo variei No meu pomar, só jamelão, cajamanga e jaca Comigo ninguém pode pra olho de jarraga E todo a vontade pra gente fazer chá Sempre ligado Pois sei que o morro é chapa quente Mas tranquilidade tá dentro da gente Não é qualquer coisa que vai me abalar Faz tempo que eu não sei o que é deitar numa cama Esticar as pernas pra mim é um drama Na minha caixanga mal cabe um colchão Tô desempregado Vivendo de bico, fazendo biscate Servente de pedreiro, cabelo, mascate Mas no que é dos outros eu não ponho a mão Eu tenho fé Que ainda vou dar a volta por cima O meu santo é forte, me ampara, me arrima São Jorge, guerreiro, a tua bênção Eu tenho fé Que ainda vou dar a volta por cima O meu santo é forte, me ampara, me arrima São Jorge, guerreiro, a tua bênção Eu tenho fé Que ainda vou dar a volta por cima